Mão alta, mão alta Opa Boa Volta, volta, volta Isso, tá em casa, irmão, tá em casa Tá em casa já Tá em casa já Cuidado pra não ajoelhar a cabeça dele Tem que ajoelhar o ombro, bora Boa, vai entrando o joelhinho aí Vai tirando a cabeça devagar, bota esse joelho esquerdo dentro Vai entrando o joelho esquerdo lá dentro Pra tirar a cabeça, isso Vai, 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 não tem que subir mais não Isso, caça ele Isso, vai pras costas É em casa, bora Espalha o frango, espalha o frango Não se preocupa ainda não, espalha o frango primeiro Espalha o frango, vai Dá um pirocado nas costas dele, bora Isso, tá em casa, isso aí Vai, 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 vai Vai, vai Boa Boa O que é isso? O que é isso? O que é isso?